. Qualquer maneira acho que, como eu ia dizendo há bocado, tenho aqui vizinhos que têm me dito assim, ora pá, nunca estamos tão bem como estamos agora. É porra, digo, mas encontras mesmo que temos bem. Ou, ou, temos uma vida boa. É porra. E eu não gosto nada desta vida que a gente temos agora. Aborrece-me tão apostido com isto e não gosto da maneira que os governos vêm governando e está tudo muito diferente do que eu conheci ainda o governo de Salazar, o Massal Quitano e outros daí para cá, outros que eu conheci, e já dão um certo valorzinho a esses governos. Porque o Massal Quitano foi quem abria as portas do país, cada um fosse para onde fosse ganhar a vida. E o Salazar foi um homem que aguentou a malta toda cá dentro e chegou a dizer, eu da fome não vos posso liberar, mas da guerra vão liberá-los. E assim foi. Nunca conhecemos nenhum. Pois não entrou cá a guerra. Salazar teve um, para aquilo que eu aprendi, se eu aprendi alguma coisa, teve um princípio político excelente. Portugal era um país à borda da desgraça e da ruína quando ele pegou no país. Pois. Mas depois que o tempo foi estragando e foi... E teve 48 anos no governo. Onde é que está o governo? Onde é que está o governo agora? Está o de Castro, está o... não, ele também está quase a morrer, o Fidel Castro em Cuba. Ah, enfim. Ele já lá está há 60 anos, óbvio. Mas bom, ele está... acho que tem um lá no Marca Frigorífica, que eu tenho a impressão que ele que já... Pô, está... Já é... acho que já... já só utiliza um nome... E o Quetano teve 5 anos, o Marçal Quetano. 5 anos de Fernando. E agora estão... Agora vocês têm Cão Algarbio como presidente, agora vocês não podem dizer mal dele? Pois não. E o Cabaco é Algarbio? O Cabaco, sim, é de Berqueno. Boliqueno, não é? Sim, esse é o Presidente da República. É? É um certo orgulho para vocês aí. Teve 10 anos, é primeiro-ministro também. Mas ele foi um dos melhores primeiro-ministros de Portugal. Sim, senhor, teve 10 anos. Foi um dos melhores... E já tenho visto alguns falarem mal dele, mas não encontro ainda... Não, não. Em primeiro-ministro... Não, senhora. O gajo fez muita coisa. Muito. E o Guterres entrou para aí e mal teve para aí 5 ou 6 anos... O Guterres era engenheiro também. Pois, mas o Guterres não... É que não se dá a perceber. Ora, os espanhóis têm ali melhores ordenados, melhores pensões e... Mas autostradas de Borla têm melhor tudo. E logo vamos ver as coisas mais baratas que aqui o país, Portugal. Porque em França é mais barato que em Portugal. Eu habito em França. Olha, então... Onde é que eles vão... Mas qual é a defesa deles? Uma coisa... Não... Não... Não se admite. Um supermercado que tem a mesma marca, o Lidil, por exemplo, tem preços. Um preço para os franceses, um preço para os espanhóis e um preço para os portugueses. E o preço para os portugueses é o mais caro deles todos. Eu tenho passado em Espanha... O dinheiro custa aqui uma garrafa... Compram uma garrafa... Já estive no Alentejo a falar com as pessoas... Nós vamos depois comprar garrafas de gás ao Alentejo. Custa 20 euros mais barata. Sim senhora... Eles vão muito... Quatro contos mais barata só numa garrafa de gás... É... É brincadeira isso... Olha... Pois agora... Olha... Desculpe... Diga-me o seu nome... Que é para falar... O seu nome... Jacinto Gonçalves Guerreiro. Ah... Eu também sou da família Gonçalves. Ah... Também... A melhor parte da minha avó. Pô... Qual que... Ah... Pois aqui... Não... Pois... Está muito... Não sei até que ponto é que isto irá... Mas não vai... Ora isto... 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 Eu ouvi-lhe sempre falar desde miúdo... Desde o mundo cada vez a piorar... Isto vai sempre... Vai sempre para o lado do mal. Vai sempre para o lado do mal. Até aqui... Até aqui houve uma... Uma espécie de... De burguesia... Toda a gente se enriqueceu... Toda a gente compra carros... Toda a gente tem dinheiro... Pois... Mas agora... Sim... Eu tenho visto aí na televisão... Que não vale a pena comprar um carro novo. Um carro de segunda mão... Fora-se dinheiro... Fora-se dinheiro... E está igual quase o novo. Pois... Quando são bem estimados... Pois, pois... Era como um motor de rega... Sim senhora... Um carro de segunda mão... Um carro novo... Logo permitivo... Custa... Quatro, cinco mil contos... Isto é falar cá por baixo... Quatro, cinco mil... Pois, pois, pois... E vai-se a comprar um carro... De segunda mão... Bom... Que está bom ainda... Pode custar aí... Dois mil contos... Ou mil e tal conto... É verdade... É verdade... É verdade... E eles dizem... Não vale a pena comprar carros novos... É verdade... E você... O que é que tem com medo de transporte? Eu não tenho nada... Ah não... Nem mula... Nem burra... Agora é que nada... Só as pernas... As pernas... Ou o autocarro... Então quando quer ir... Vem... Temos uma carrinha aqui... Dois dias por semana... Ah é... Da câmara... Aí a câmara vem aqui... E não leva nada... Nada... Ah isso é porreiro... E todos os mercados... Todos os meses... Vem a cabinete grande... Leva o pessoal para vir... Para o mercado... De rodoviária... Uma caminete de rodoviária... Ah é... Sim... De rodoviária... E é o transporte que temos... É isso... Tinha uma motorizada... Possuía 16 anos... Estava igual... A hora que eu comprei... Novinha... Agora... E um dia... Vamos cá lá ali... Onde tinha... A graça... E ponho-a aqui... Encostada... Para ir a ver... A minha irmã... Que está ali em baixo... Tem 94 anos... A minha irmã... 94... Ia a ver a mulher... E depois... Vamos a pôr ali... A... Acabá-lo... Com a bicicleta ligada... Ainda não tinha um motor... Trabalhando... E encalha-me... Este pé... Ali no... No suporte por trás... Bomba... E vão contra ali... O muro ali... Ela caiu... Derramei a gasolina... E eu fiz aqui uma... Uma casca dela... Nesta... Nesta perra... Isto é... Estou lá atrás... Estou com a perna cheia de 100... Ah é... Isso... A cicatriz foi disso... Sim senhor... Tchau... Tchau... Tchau...